Boa tarde, bom dia pessoal, boa noite do canal de Moto Ransky, pessoal, estou com o motorzinho aqui de uma Twister, pessoal, vou explicar para vocês como achar o ponto, pessoal, colocar a moto no ponto, ponto de ignição, beleza? Começa pelo lado esquerdo aqui, vai ter que usar uma chave 17, você vai gerar o volante do magneto até achar uma inscrição T. Vou tentar botar uma luz aqui, o T está ali, está vendo ali? É um pontinho e uma letra T de lado, esse é o ponto do rotor do magneto, pessoal, só que ele tem que ficar de acordo com esse risco aqui, o T de acordo com esse risco, ele ainda está meio de lado, vou botar ele certinho aqui para poder ter uma posição mais correta, beleza? Aí pessoal, olha, no ponto certinho, beleza pessoal? Agora vamos lá para frente, lado direito. Aqui no caso, pessoal, é a parte do eixo dos comandos, o comando de admissão e o comando do escape, admissão e o escape. A posição desse, pessoal, ele não pode ficar com o ressalto nesse lado, nesse sentido aqui, olha. Eu já peguei moto aqui, nessa posição, o cara coloca no ponto do lado esquerdo, certinho, o rotor do magneto, e coloca dessa forma aqui, olha. Porque ele vai criar aqui a parte dessas marcações com base na carcaça. só que não está certo desse jeito, pessoal. Aqui, olha. Ele não vai ficar perfeito, mas não dá certo. Beleza? Beleza? Se vocês colocarem desse jeito aqui, o ressalto para dentro, olha. O ressalto para dentro, olha. Todos os dois. A manta não pega. Pode ficar no ponto que ela não pega, ela vai ficar dando aqueles pulos e dando aqueles barulhos, puf, 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 mas não pega. Porque os ressalto estão para dentro. Então a posição correta, pessoal, é essa aqui, olha. O ressalto para lá e o outro também para cá, olha. Beleza? O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? A referência, vou ter que botar uma luz aqui que está muito escuro. A referência, pessoal, é essas inscrições que estão aqui, olha. Esses tracinhos, pessoal, que estão aqui, olha. Tem que ficar rente a carcaça, beleza? Ó. Rente a carcaça. Às vezes ele pode ficar um pouquinhozinho virado, mas não tem problema. Mas o máximo que vocês puderem colocar rente, beleza? Aqui, os comandos estão no ponto. Agora é só colocar a corrente, pessoal. Vou ter que dar um pause aqui e vou ter que botar a corrente, porque eu estou com a mão só. Aí, pessoal, coloquei aqui no ponto, beleza? Esse é o ponto certo, pessoal. Os ressalto. Olha lá. Como é que ficou os ressalto, olha. Eles não podem ficar para dentro, tem que ficar para fora. Eu já peguei moto assim, por isso que eu estou dando uma explicação para vocês aí, olha. E aqui já está no ponto, olha. A gente está no ponto certinho. Está com base aqui na carcaça. Aqui também está com base na carcaça. Vou botar uma luz aqui para vocês verem, olha. Olha lá. Esse é o comando da admissão, olha. E esse é o do escape. Todos eles estão no ponto aqui certinho, olha. A referência. Agora vamos lá para trás. Aí, pessoal. A gente pode ver também que tem uma bolinha aqui, olha. Aqui também é uma referência de ponto, pessoal. Olha lá. Isso aí quando vocês, de repente, forem trocar a coroa do comando. Tem que seguir essa bolinha aí, que tem um ponto. Aí, vocês podem verificar que aqui também está no ponto, olha. Certinho. Beleza, pessoal? Bom, isso aí é mais um vídeozinho, pessoal. O canal é de motos Hans, como colocar twist no ponto, twist tornado. E quem gostou do vídeo aí, pessoal, dá um like aí, compartilha o vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá aquela força aí, beleza, pessoal?